Dia lindo, paisagem de tirar o fôlego, esporte radical. Mas o assunto de hoje não é na água. A gente encontrou com uma turma que literalmente pega pesado. 50 alunos de uma academia de crossfit de Goiânia se uniram para exercitar o corpo nesse lugar maravilhoso. E exercitar também a alma. A gente fica feliz, né? Porque se a gente tem condições de ajudar quem precisa, por que não fazer, né? É um exercício aqui para o corpo, hoje também para a alma. Sim, para a consciência. Mas esse não é um aulão de crossfit qualquer, é um aulão solidário. Resultado, olha só, é esse aqui. Dezenas de roupas, de agasalhos, muita gente ainda está para chegar, vai ter mais doação. Agora, por que a gente tem essa iniciativa? Já é o terceiro ano, né, Christian? Tem ajudado muita gente. Sim, três anos já que a gente faz esse evento. E como o próprio nome diz, doar também é um exercício. Então, todo ano a gente usa a força da comunidade do crossfit para ajudar o próximo. É um exercício para o corpo, um exercício para a alma também. Para a alma, principalmente para a alma. O bolo é grande, a gente pode repartir ele um pouquinho, né? As doações vão para uma instituição da cidade de Senador Canedo, que ajuda pessoas carentes. Para a Ellen, a aula foi importante para manter a saúde em dia e também para refletir. Através desse movimento que o BOX teve, essa iniciativa, faz muito bem a gente ser solidário com quem precisa, né? Com quem está necessitando. Através desse gesto, a gente pode estar até salvando vidas, né? Legenda Adriana Zanotto